E como já é cultural, o programa Tudo com Estilo, parceiro de Casa Cor, abre as novidades com a Lívia Pedreira, superintendente do Grupo Abril, e encerra a avaliação final com a Cris Ferraz. Cris, você como curadora, diretora de relacionamento, uma pessoa importantíssima no processo, como é que foi essa maratona? Porque são dois meses, não é isso? Dois meses de evento, na verdade, porque as obras começam em março, no dia 12 de março, mas o projeto se inicia bem antes, não é? Tem o lançamento em outubro, os convites, e aí começam os projetos, a aprovação dos projetos, mas eles entram mesmo a partir de 12 de março. A gente está falando que, no momento em que Casa Cor reaproveita tudo, também tem um big sale, uma promoção, uma liquidação, é isso? É uma somatória, um dos temas da Casa Cor é a sustentabilidade. Então, aqui, nós temos, foi feito um trabalho, está sendo feito com a equipe destinada à sustentabilidade, liderada pelo Darlan, em que todas as peças aqui, tudo tem que ter um destino. Uma semana antes do encerramento, a gente tem o sale, então as peças todas serão ofertadas, quem é do fornecedor que tiver interesse, oferta por um preço mais acessível para o público. Nós vamos ter um e-commerce, inclusive. A partir deste momento, ou volta para os fornecedores, ou voltam para os fornecedores, ou as outras coisas serão doadas. As associações que têm interesse, elas já se cadastraram para retirar essas peças. A ideia é um reaproveitamento 100% de tudo. Legenda Adriana Zanotto